Terceira pergunta, do Facebook também, é do José Benedito do Amaral. Então, na sua opinião, mestre, para o esboço na tela, qual o melhor método e material mais adequado para arriscar? José Benedito e toda a turma, é relativo demais essa pergunta, porque podemos fazer o esboço em qualquer material, sendo que esse material não pode ficar tão fixado na tela e prejudicar a pintura em cima. Uma das coisas que acontece muito é pessoas que pintam, que não tratam a tela, deixam a tela branca, riscam com carvão e fazem vários riscos e depois vai pintar em cima. Mancha, fica difícil tampar, depois a pessoa tem que voltar, dar mais uma, duas, três, quatro camadas até tirar aquele borrão preto. Então, eu consegui desenvolver essa outra técnica com giz, aquele giz de quadro. É o melhor, para mim, hoje foi o melhor método que tem. Eu trato a tela, quando estou mais escuro e posso já usar o giz branco. Fica a melhor coisa. E outra coisa, riscar a tela ou o esboço da tela, muitas pessoas falam riscar e outros esboços. O esboço não é um desenho perfeito, tá? O riscar, eu já não sei como que as pessoas pensam, o que é o riscar? Existe o esboço e existe o desenho. O desenho é mais perfeito, o esboço não, ok?